Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder a tag que eu fui tagueada pela Fernanda Grillo Filha! Fernanda Grillo, filha, vem ver a tag Coloquei um negocinho aqui em homenagem a Fernanda Grillo Estão vendo? Aqui, filha, é homenagem a você, tá? Meu lacinho Então, essa tag foi feita pelo Bruce Mello E a primeira pergunta da tag... Nem falei o nome da tag O nome da tag é... I love perfume I love perfume Primeira pergunta Que perfume foi amor à primeira borrifada? A maioria, né? A maioria dos que eu tenho aqui foi amor à primeira... Vou falar aqui dos mais recentes, assim O Gucci Bloom foi amor à primeira borrifada O Lanouie de Tresor La Fouly também foi amor à primeira borrifada Qual mais? O Alan Flora Futura também foi amor à primeira borrifada? A maioria foi amor à primeira borrifada Segunda pergunta... Que perfume você comprou por amor ao frasco? Então... Por amor ao frasco? Esse daqui é da Van Cleef, o Ferri Esse aqui... Eu esperei quase 10 anos pra comprar esse perfume Eu vi na loja, achei lindíssimo Mas a fragrância nunca me empolgou Não faz meu estilo Mas eu fiquei esperando e... Quando finalmente encontrei no preço bom, comprei por causa do frasco mesmo Eu acho esse frasco o mais lindo que eu tenho Ele é muito lindo Adoro Qual perfume... Terceira pergunta, né? Então, qual perfume te fez se apaixonar ao ponto de colecionar perfumes? Então, eu comecei... Então, eu comecei a guardar as embalagens, assim Antes eu terminava e ia jogando fora, né? Mas aí, o Colônia Olimpíaca e a Lina Hit Essas embalagens, assim Eu ia terminando e não jogava fora Eu não... Sabe? Eu ficava guardando Eu não jogava mais fora Então, eu comecei a colecionar Eu acho que mais foi em função desses dois aqui Porque eu não queria jogar fora Só pra embalagem super bonita Então, foi isso Acho que foi graças a esses dois O Lolita Olimpíaca e o Nina Hit Que eu comecei a colecionar até a embalagem vazia de perfume Não, quatro Qual perfume você indicaria a um chonado por perfumes? Havana A Banita de Moliná Todo mundo tinha que conhecer esse perfume Isso aqui realmente arrasa Ai, muito bom Sabe aquela baunilha, mas baunilha de gente grande? Então, pra quem procura uma baunilha de gente grande Tá aqui, a Banita de Moliná Pra quem adora perfume Compre esse daí Conhece esse daí 5. Se você pudesse se resumir em um perfume Qual te definiria? Então, seria esses perfumes aqui Tipo Monoi de Rocher Porque quando eu não uso perfume Eu uso o óleo Isso aqui, gente, é só um óleo de coco Não tem nada de mais Perfumado com essa flor de tiarrê Então, é o tipo de cheiro que eu sempre usei Mesmo independente de ter o perfume ou não Assim, produto bronzeador Essas coisas todas Eu frequentava muito a praia Então, usava muito o creme solar, né? Então, pra mim Eu acho que são as fragrâncias que me definiriam São essas Porque, além disso, eu tenho várias fragrâncias parecidas Tem o Nuxe também Também Esse aqui já terminou Essa aqui foi uma embalagem especial, né? Por isso que tem esse desenho aí diferente Mas também é uma fragrância que eu uso sempre Isso aqui é um óleo Tem o óleo e o perfume Então, tem Eu experimentei uma vez também O perfume da Chanel, o Beige Porque eu nunca Óbvio, eu nunca conheci ninguém que usasse esse perfume Mas quando eu senti esse perfume Coloquei ele na minha pele Foi uma fragrância pra mim super familiar Foi como se eu conhecesse esse perfume desde sempre Então, pra mim é o tipo de fragrância que eu sempre usei mesmo Ou como perfume Ou como um óleo perfumado Ou como produto solar Produto protetor solar Essas coisas assim Seis Qual perfume você presentearia alguém como prova de amor? Eu presentearia alguém como prova de amor Tem dois aqui que são bem... É o Nirmala de Molinar também Que é um super perfume Ele é muito exótico Ele tem... É um floral frutal Mas assim... Um floral frutal assim... De respeito Não é floralzinho frutalzinho não É o floral frutal assim... De respeito Então, todo mundo que gosta desse perfume Eu me deveria conhecer esse daqui Porque ele realmente é muito exótico Ele é muito diferente Ele lembra um pouco o estilo do Angel Só que ele é bem melhor Então, o Nirmala de Molinar Ou então também esse daqui O Ud Satamuda Que é um floral amadeirado Que... Nossa, gente Um floral amadeirado Mas um floral amadeirado Ele tem flor rosa Madeira de oud E baunilha E também baunilha de baunilha de gente grande Baunilha... Essas baunilhinhas aí cheias dos açúcares Cheiro de bolo Não É a baunilha A senhora baunilha Gente, esse perfume aqui Vocês não tem ideia como ele é bom Isso aqui realmente é uma prova de amor Porque ele custa muito caro Pelo preço dele Realmente quem dá isso aqui de presente pra alguém Ama muito essa pessoa Então, o Francis Courdian Ud Satamuda Que é um floral amadeirado Uau! Genial! Maravilhoso! Ou se não O Nirmala Que é um floral frutal também De outro mundo Esse aqui é assim O sétimo céu da perfumaria Esse aqui Então, última pergunta Sétima Indique dois sonados por perfumes Para responder essa tag Então, eu vou indicar o canal Vício Perfumado E eu vou indicar o canal Da Ana Fontenelle Então vou terminando por aqui Até a próxima Bisu! Tchau! Tchau!